Vamos conversar um pouquinho sobre esofagite. Acho que você já deve ter ouvido falar sobre esse assunto. Nada mais é do que uma inflamação do tubo, do esôfago. E é muito comum essa esofagite surgir por conta de um refluxo que não é tratado. Então é bem frequente que nem eu comentei hoje lá nos posts falando da história do Bruno. O Bruno há mais de 10 anos sentindo sintomas de refluxo, não tratou, não acompanhou. De vez em quando tomava um enum, um sonrisal. Ou seja, fez um tratamento totalmente desregrado e sem acompanhamento. E aí ele começou a sentir entalo. Isso acontece quando esse tubo esôfago já atingiu um grau de inflamação muito intensa. Inclusive podendo surgir anéis, estenoses, fechar o tubo. E em casos mais sérios, mais complicados, o câncer de esôfago. Então se você tem sintomas de dor, desconforto, azia, entalo, não espere.